Se diz, você começou comprando o que pra Nivea, quando você jogou com ela? O que tava na tela lá, recomendado. Eu não inventei nada, não. Comprei a Lágrima da Deusa no começo, porque o custo de manada era muito alto. Eu fui comprando a item de manada no final, nem precisava mais, pra falar a verdade. Meio brega esse nome. É porque como uma deusa... Não, irmão. Por favor, irmão. Todo mundo pensou nisso, mas ninguém teve coragem de cantar. Não deixe ninguém de ver. Cara, esse bichinho rato-mundo da bizarra, vocês já repararam? Eu também não entendo qual o contexto dele aqui. É um rato-mundo, se liga. Que bonitinho. Eu preciso de mais mana. Mas já? Pode spamar. Ah, sim. É, a Lux é chata. Acaba a mana rápido. Tchau, tchau. Ah, ela é blanca. Tava com uma vidinha de nada. Vou dar dive. Pra quê? Espero muito. Não. Ai, irmão. Que pressa. É, deu lag aqui. Eu não consegui soltar o bagulho pra terminar de matar. Aham. Deu lag sim. Ah, cara. Cadê minha ulti que não sai? Vamos começar a metralhadora de raios aqui. Ah, a torre me matou. Também eu fiz uma parede ali. Que puta merda. Boa, Kiko. Ah, cara. E a Kali é o problema aí. A Kali pulam em todo mundo, mata todo mundo. Mata todo mundo. Mata tudo. Olha a blanca na matinha. Se este vídeo trará AAAAAAAA Ahhhhhhhhh Ahhe Pegue Desligar isso se você não quiser ficar gasto de mano. Ele desliga sozinho depois. Ah, interessante. Botão errado. Uh! Foi mal. Era pra apertar o E, não o W. Deu um escudo pra eles. Pois é. Acontece. E aí? O que é isso? O aliado foi eliminado. Eu não nos esqueci de usar a barreira. V mesmo perto ficar atento aqui. Alguém se estresse hoje em fresco. Morra com honra Tem que dominar a vida Nossa, eu estou com um lag desgraçado Morri do mesmo jeito que antes, que ódio Boa, agora a gente pode dar dar Começando com o Malphite, deixa os Minions entrar Vai, Malphite Ae Deixa que todo mundo juntar Jesus Cristo Nossa Extermínio Deixa eu morrer pra torre, eu quero morrer pra torre Não, eu quero entrar na frente Bate na torre pelo outro Cid, você vai morrer com honra Ae O que é isso? O... O que é isso? 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 O que é isso?